Bom, a gente achou o urso, ou ele achou a gente? Ele está zangado! O urso, você se cometeu o ué! 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 O urso, você se cometeu! O urso, você se cometeu o ué! O que? O que aconteceu? Você não se lembra? O urso, você se cometeu! O urso, você se cometeu o ué! O urso, você se cometeu! O urso, você se cometeu o ué! 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 Eu também. Você me ensinou isso. Agora pensa menos como um pai e mais como um genera- Não! Não. Recompanha-se. Não. 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 Por aqui. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado morso? É, a gente vai? Agora não. Temos que consertar o c...